Sozinho no mundo, sem força de um pai ou de mãe Sem alguém pra estender sua mão Vivia na solidão, na solidão Casa vazia, sem paz e sem Deus Em conflitos eu vivia Morriam os sonhos meus Os sonhos meus Minha alma gritava procurando a paz Mas a morte é quem veio correndo me abraçar Mas Jesus enviou o seu anjo e tirou-me dali Levou-me ao céu, tocou minhas mãos Senti seu carinho, sua profissão Que eu renasci Nasci pra vencer Jesus me ajudou Mudou meu viver Sou vencedor Nasci pra vencer Jesus me ajudou Mudou meu viver Sou vencedor Sou vencedor Sou Mudou-me ao céu Mudou-me ao céu Mudou-me ao céu Mudou-me ao céu